Olá e sejam bem-vindos a mais um P Respond! P Respond feliz, alegre, a gente conseguiu o nosso primeiro 2x0 no CB LoL. 2x0? 2x0. Conseguimos 2x0, então a gente tá aqui para responder as perguntas de vocês, e então... Puxa a vinheta! Então a primeira pergunta é para todos. Vocês começaram a dividir bem. Algo que ninguém realmente esperava. Uau! Ninguém? Não importa isso pra vocês, sem ser favoritos? Eu realmente não entendia por que as pessoas dizem que eu era uma equipe de ruim. Eu não sei porque... Eu não sei porque eles estão falando isso. Se eles disseram que nós começamos de ruim, porque nós sempre começamos, então eu não entendo. Mas não porque você é uma equipe de ruim. Mas não porque somos uma equipe de ruim. Eu realmente não entendo por que as pessoas diziam isso. Então... Para mim é bom, nós estamos como esperamos de ser. Mas deveria ser melhor, então... Nós sempre fomos top 2 nos últimos 3 esplitos, então não é razoável por que as pessoas pensam que somos uma equipe ruim, ou que somos underdogs, ou algo assim. Nós não somos um dos favoritos para lidar em CBLOL. Realmente não faz sentido. O que é o que? Eu sou o que? Eu não sou. Eu não sou. Então, a próxima pergunta para todos. Os fãs realmente demandaram sua performance após a última final. Nós começamos o fãs bem, e agora a equipe está no top da CBLOL. Vocês acham que a pressão dos fãs te afetou? Quem quer responder? Por que você está olhando para mim? Eu não me importo muito o que as pessoas dizem para nós e para mim. Eu não vejo SNS. Enquanto, você assiste um pouco mais, não é? Sim, às vezes... Como dizer? É similar ao B-Boy. Eu estava fãs com a minha performance e a nossa performance. Nós não podíamos mostrar o nosso jogo. Então, eu só quero provar o que nós poderíamos fazer. Eu quero ganhar. Eu gosto disso. O que você disse que é que não sai do Twitter e do Instagram mesmo? Eu já disse para mim que a pressão é boa. Eu acho que os fãs nos dão muito para nós. Então, eles deveriam fazer algo para nós. Então, é tudo bem. Eu gosto dessa pressão. Eu acho que isso me faz crescer. Então, eu gosto. E, na verdade, você está falando sobre pressão. E como é você, Prodelta? Como você sente pressão jogando Yumi? Eu jogo dois jogos com Yumi. Então, é meio que mais fácil para mim. Mas eu sinto pressão porque é meu primeiro split. Eu coloco uma equipe muito boa. E nós já fizemos a final três vezes. Então, eu preciso melhorar e jogar bem como eles. Eu uso essa pressão para crescer. E melhorar mais e mais rápido. E nós jogamos melhor como equipe. E as pessoas estão perguntando como o treinamento está acontecendo. E os resultados no dia em dia foi uma reflexão sobre isso. Eu quero dizer, vocês, desde o 2.0, vocês se sentem felizes no screen? Ou, pelo menos, menos tensões ou algo assim? Eu não acho que mudou para mim. Claro que o ambiente geral é ruim. Normalmente, o nosso mood é... Onde é bom, certo? Onde é bom? Na verdade, o nosso mood é mais relacionado ao nível de escrimas. Do que o nosso CBLOW. E, claro, o perdão é ruim. Mas se nós perdemos, mas sentimos que estamos melhorando ou algo assim, o nosso mood é meio que bem. E o oposto pode acontecer, mesmo que nós ganhamos CBLOW, mas nós pensamos que nossa semana foi ruim, que nossa preparação foi ruim, que nossos escrimas foram ruim. Então, nós sentimos ruim. Então, até agora, eu acho que é bem legal. Sim, certo? De a atual top 4 do CBLOW, apenas você e o Furia fizeram um Booth Camp. Você acha que as equipes sabem como aproveitar esses momentos de treinamento? Na verdade, eu gosto de dizer, top 4 na segunda semana. Top 4, desde agora, não é muito importante. Sim, muitas coisas podem mudar. Só duas semanas. Algumas equipes que ganham muito, não são. Eles provavelmente não fizeram muito bem no CBLOW. E algumas equipes que não estão no top 4 agora, e agora, eles deveriam melhorar. Então, o que vocês acham sobre esse Booth Camp? Falando em geral sobre Booth Camps. Eu já tive outra experiência, e eu não senti que nós melhoramos muito. Nessa época, eu realmente poderia ter melhorado como equipe, e melhorado como nosso conhecimento. Eu realmente acho que é mais sobre o seu plano, com o seu treinamento, com o seu jogador. Porque se você só vai para o jogo, não tem nada tão impactante, como as pessoas pensam. Então, se você jogar solo-kill, ou ganhar 1000 LP em solo-kill, não importa. Então, eu já tive outra experiência que não mudou muito para mim. Mas essa época, eu realmente posso sentir muito melhorado. Individuamente e como equipe. Então, agora para Vivas e ProDelta. ProDelta. So far the bot lane has had very few picks presented. Are you going safe, to facilitate the adaptation of the new duo, or some other reason? It's because they are the highest OP champion. So, for example... We wanna win, right? Yeah, we wanna win, and enemy no ban, so we just first pick. Do you agree? Yeah. E Dinkedo? No. Depende muito do meta também. What can you say about your Ari having 100% win rates to the split? I think they are asking, like, how? 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 It's normal, you know. I already, like, same as always, you know. My Ari is just different, you know. There's nothing to say, you know. I already knew it would be like that. I think your Ari, right now, is your best champion. They hide all the others. Boi, Ari. I'm more focused on the Ari, I'm going to throw a little bit. My problem is that I wanted to do too much. I wanted to do too much. Like this game. Like this game. I was in the battle free. I saw a chance that we won, because I didn't see anyone talking about the game. They said, yeah. It's the beginning of a split, man. It's the beginning of a split, man. It's the beginning of a split, man. We have to challenge the situation. We have to know the limits. We have to know the limits. To reach the playoffs. Calibrado. Calibrado. So now, Wiser, they are asking you how you can be such good vibes. because they are saying that if it was them playing against Keith after double kill, they would stand up and scream to the opponents, you know, and say like, you guys are bad and you guys are trash. So they are asking you how you can be such a gentleman playing. I think they don't know. Actually, he's like that on scrims. Yeah, I mean, it's my personal living. Why do you hit the table with screams? For me to make fun for you. It's my personal living. I don't yell or I don't scream to people like that. I just can't. I just think about what I need to do next. They are asking you if you really knew you could double kill? Or you was lucky. Yeah, I knew. I was lucky. I was lucky. The time Kaká was saying, Wiser, are you really okay? Enemy Malca will die for a nice guy. And I said, It's fine, Megan. They can't do that. It's fine, Megan. That's right. He said, Kaká is saying, you're going to take a dive. And he said, No, relax, I'm going to Megan. Actually, Kaká didn't trust Wiser. Yeah, yeah. But I said, Jason is moving to you. And he said, Fine, Megan. They will really try. That's why I just chased Jason. Yeah, I lied. They also tried to cover me. this is team. Team play. Now they are asking you about our game on Saturday against Los. Because when we won, they saw everybody like happy and standing up. But you were kind of sad. Don't share, you know? So, Can you talk a little bit more? What happened? I was really, really mad myself. Really, really. After we win, in the room too, I was, my, my feeling was, super sad, you know? Yeah. Almost crying. Because of the solo, solo kid, also, I made a bad court too. Because of, because of that. So you, you didn't feel you played well, so that's why you were so bad, right? Yeah. So now another question for the whole team. How we can make our game play, we be more aggressive, you know? And kind of, have more risky decisions during the game. and not playing around the old, playing style that was, kind of, skating, you know, skating champions. How we can make? Yeah. We are trying to know. If you guys know, tell us. Tell us in the comments. We can't say much, right? Yeah. I mean, we are trying, we are trying. We have that, as, you know, team objective. I mean, it's a new chart. Just to recognize that and really put it as a goal, from the bootcamp in Spain, to the training of now and even to the stage, it's a first step, you know? A game that we are trying to implement for a few weeks, without, as I said, without losing our essence, our positive points, which is a team that plays very well on the map, you know? That knows the limits of each situation. It's literally looking for more play, right? it can be a TP, it can be a move a more, instead of pushing a wave on the side, it can be a play, like, in general, it's all right, but it depends on the game, it depends on the situation, there's no way to say, ah, this game we are going to do a lot of play, but there's no way. There's no way. Are you guys confident for the game against Red? Yeah. Of course. Yes, yes. I am really confident. Always confident? Yeah. Any opinions? For me, I really should win against them, because both teams change the support, so usually we need to show who is better support. So ProDelta should win against you. So ProDelta you will show. Yeah. And they are even asking for you, like, if you could choose any ADC of CBLOW 2 1v1, would you still choose Titan? I think so. In real life, our game. Okay, so our game against Red is on Delta yeah, just give me. Sobe da Rio, cara. Sobe da Rio, sobe da Rio, caramba. Tem pra ninguém. Um do que faz 2-0. Chegamos ao fim de mais um P? Responde. Ahhhhhhhhh. Chava. Desculpa. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Amanhã a gente está de volta pro CBLOL em busca de mais um 2-0. A gente tá bem animado, bem confiante também. Muito obrigado pelo apoio de vocês, que nem sempre. E tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.